Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Lini. E a nossa aulinha de hoje é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela vai ser útil por toda a nossa vida. E eu quero começar fazendo uma perguntinha pra vocês. Alguma vez já acabou a luz da sua casa e à noite ainda? Qual foi a sua ação nessa hora? A gente fica com medo, né? A gente não pode sair correndo porque você não tá vendo as coisas. Você pode tropeçar, cair. Então, você fica perdido, não tem reação. E assim são as pessoas que elas não conhecem a Palavra de Deus e também não sabem os ensinamentos de Deus. Elas também ficam perdidas, sem saber o que fazer, sem saber... Alguns conselhos pegam o conselho de qualquer pessoa. E por isso, existe esse versículo que a Bíblia nos ensina que Lâmpada para os meus pés, que é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. Então, aqui a gente aprende que a Palavra de Deus é como a luz. Assim como a lâmpada acende e ilumina a nossa visão, assim a Palavra de Deus também ilumina os nossos passos e os nossos caminhos. E é muito importante que a gente aprenda e ouça com bastante atenção na salinha, quando vocês forem à igreja, em casa, quando a mamãe e o papai ensinam, não é verdade? E a nossa história de hoje é sobre um tempo que teve, está escrito lá na Bíblia, do rei faraó. Ele era rei do Egito, ele era um rei muito mal e ele queria acabar com os bebezinhos, ele não gostava. Ele queria que os bebezinhos israelitas sumissem. E uma mulher, Joquebede, teve um bebê bem nessa época. E então, ela não sabia o que fazer com o bebê, já que o rei não queria que nenhuma mulher tivesse o bebê do sexo masculino. E então, ela teve uma ideia, chamou a filhinha dela, Miriam, e falou, vamos fazer um cestinho, colocar coberta, travesseirinhos, vamos colocar o seu irmão, lá nas margens do Rio Nilo. E você fica de olho nele, você olha. Qualquer coisa que acontecer, você me fala. E essa história, criança, está escrita lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. E foi isso que a irmãzinha ficou fazendo. Ficou lá olhando o bebê, quando de repente ela viu uma mulher. Era a princesa, ela era filha justamente do rei, que não queria os bebês. E então, ela foi correndo e ela foi até a mulher e falou, Moça, você, eu tenho uma ideia. Você pode, eu conheço uma mulher que ela pode cuidar desse bebê, porque a princesa tinha achado o bebê muito fofinho, mas ela não podia levar para casa dela. Então, a princesa disse, ah, então traz ela. Que eu vou até pagar ela, olha só. Aí, sabem, crianças, quem a irmãzinha levou para cuidar do bebê? Justamente a mãe do bebê, Moisés, que ele se chamava Moisés, porque ele foi retirado das águas. E então, a mulher, a princesa, deu para a mamãe, para a própria mãe dele levar para casa para cuidar dele, sem saber que era a mãe dele. E o bebê pôde ser levado na casa dela. Eles ensinaram a palavra de Deus à mamãe, e o papai de Moisés ensinaram tudo o que eles sabiam sobre Deus. Todas as coisas que eles podiam ensinar. Assim como está escrito em Provérbios, no Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho, e que ela deve andar, e quando ela ficar velha, nunca mais ela vai se desviar desse caminho. E assim, eles sabiam, e eles ensinaram, ensinaram, até o momento em que o bebê teve que ir lá para a casa da princesa, como já era prometido, que o bebê ia ficar só algum tempo. E então, ele foi para a casa da princesa, voltou, deixou a mamãe e o papai dele, e lá, ele aprendeu muitas coisas, mas não aprendeu sobre a palavra de Deus, não aprendeu nada, aprendeu outras coisas. E ele foi crescendo, e quando ele já estava bem grande e adulto, ele pode fazer várias coisas que eram da vontade de Deus, mesmo que ele não tinha aprendido na meia-idade dele, quando ele era adolescente, mas ele aprendeu quando ele era criança, e ele guardou na mente dele. E por isso, depois de adulto, ele conseguiu fazer muitas coisas que Deus havia falado para ele, ele libertou o povo do Egito, ele escreveu vários livros da Bíblia, que são cinco primeiros livros, ele abriu o mar, e ele se lembrava de tudo o que a mamãe dele tinha ensinado. Por isso, crianças, em 2 Pedro 3,18, também diz para a gente crescer sempre na graça e no conhecimento de Deus. Desde quando a gente é pequenininho, assim como essa florzinha vai crescendo, a gente também vai crescendo na palavra, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo. Amém? Vamos orar para que o Senhor Deus nos ajude a guardar todos os dias a palavra dEle no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Senhor, faz com que as crianças possam aprender e guardar no coração, obedecendo e aprendendo a cada dia a mais, em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe, crianças. Tchau! Se quiser crescer, crescer, crescer.